Então, olha só, tem uma coisa que é importante vocês validarem, que é assim, faz um story, como se fosse um programa diário, um programa diário, o que acontece? Se vocês não tem nenhum story aqui, na página de vocês, vocês não estão interagindo com a audiência que vocês querem construir. Primeiro ponto, as pessoas são atraídas para seguir, para apertar no botão follow por esse feed aqui, elas vão olhar aqui, pô, que legal, feliz dia das mães, facilita tudo, work, pô, vou seguir esse cara aqui, gostei, entendeu? Então, vocês têm que se perguntar se quando vocês entram aqui nessa página, vocês estão atraindo com o conteúdo, com o que vocês estão postando, se vocês estão atraindo novas pessoas. Tipo, pô, quem é esse cara aqui? Pô, gostei, eu vou seguir. Aí elas vão lá e seguem. Então, é importante, eu não vou criticar o conteúdo de vocês, até porque é importante vocês amadurecerem isso, esse é um nível de aprendizado. Então, o método é o seguinte, você atrai novos seguidores pelo feed de notícias, então elas vão ler, vão bater o olho. Elas não vão lá no finalzão ver o que vocês fizeram, elas vão bater o olho aqui, pô, gostei disso aqui, eu vou seguir o cara. Pá, seguiu. E aí, no story, vocês têm que ter interação, têm que ter, vamos dizer assim, o relacionamento com as pessoas que estão seguindo vocês, entendeu? Então, duas coisas. Bota aqui no story, no calendário de vocês, sei lá, todo dia uma frasezinha. Outra coisa que vocês podem fazer, que é assim, segundos, coisa de segundos, tira uma foto de vocês, entendeu? Vocês querem, eu acho que um dos valores da empresa de vocês é o casal que está por trás do negócio. E sendo esse casal 20 aí, tira uma foto desejando bom dia ou falando com as pessoas, olha, hoje a gente vai responder, sei lá, as dúvidas que você tem por aqui. Então, se você tiver alguma questão, quiser tratar sobre pandemia, sobre empate fiscal, não sei o quê, a gente pode responder. Então, escreve aqui na caixinha e bota aquela caixinha para a pergunta, tá? Então, interajo com as pessoas que estão seguindo vocês, não deixa sem interação aqui, tá? Quando eu deixo sem interação, cara, pode ter certeza que eu realmente não consegui parar nem um segundo aí, por conta da agenda. Mas, dificilmente, eu fico sem, ó. Acabei de fazer, ó, acabei de botar uma frasezinha aqui, ó, as piores prisões estão dentro de você. Tipo, sei lá, tirei essa foto aí, achei feio essa grade no meio, não conseguia tirar uma foto melhor, e aí tive essa frase aí de ideia. Pronto, tá lá, entendeu? Então, é importante interagir, tá? Uma ação aí que eu sugiro para vocês. E no mais, eu acho que está tudo legal aqui, a parte de clientes, eu vim aqui. Eu acho que dá para fazer mais stories, bota na tua agenda aí, fazer um story. Tudo que acontece de legal com o teu cliente, ou um cliente elogiou, cara, tira foto e posta aqui, entendeu? Eu estou fazendo, eu não sei se vocês viram já, eu criei um quadro, olha só o que eu estou falando. Eu tenho esse quadro aqui no meu Instagram, que é o quê? É o quadro Lendo Comentários. Eu estou fazendo um monte, daqui a pouco eu vou começar a usar. Não, aqui, ó. Eu deixo tudo arquivado, né, para ele salvar as publicações. Ó, eu estou fazendo esse quadro aqui, ó. Lendo reações de clientes do IAD. Tem um monte, entendeu? E daí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer clientes, eu vou fazer esse cara. Eu tenho clientes aqui, mas é antigo. E daí, tudo que tu fez de story até hoje, você pode pegar lá e trazer para cá, entendeu? Faz um negócio. E, sério, bota bastante, bastante. Tudo, 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 tudo. Eu vou encher aqui, vai ter lá em cima essa barrinha que está aparecendo aqui em cima, vai ficar minúsculo. Por quê? Porque a galera vem aqui e ela nem lê. Ela vai passando assim, ó. Sabe? Pode ver o comportamento de vocês, eu acho que é assim também. Então... Tem como salvar esses stories? Ele fica salvo automático. Legal. No iPhone, como é que eu faço? No iPhone, eu venho aqui em configurações e eu vou em arquivo, ó. Arquivo. Daí ele está tudo lá. Desde... Desde julho do ano passado, ó, está salvo.